Música Olá meu amigo e minha amiga, seja muito bem vindo a esse vídeo Eu sou o Tomás Cortez, eu sou médico E eu queria perguntar pra você, eu fiz esse vídeo aqui agora pra te perguntar E se essas respostas você achar que não tem nada a ver com você Pode fechar o vídeo, não precisa assistir, não tem problema Mas se você acha que você vai responder essas perguntas e vai se encaixar nesse perfil Eu quero que você compartilhe esse vídeo com quem você acha que também vai se encaixar nesse perfil Eu queria te perguntar, você é uma pessoa preocupada com sua saúde? Você é uma pessoa, você conhece alguém que tem pressão alta? Ou você mesmo tem pressão alta? Se você pudesse saber a causa da sua hipertensão, da sua pressão alta Você iria atrás de tomar a decisão de mudar e melhorar a sua saúde? É isso que eu queria perguntar pra você Se sim, já deixa um curtir aqui, compartilha esse vídeo no WhatsApp Compartilha esse vídeo no Facebook Pra todo mundo ficar sabendo como tratar a pressão alta Da forma que é realmente válida Pra mudar a sua vida, pra melhorar Pra que aquela pressão venha a normalizar Que você diminui seus riscos de vida e cardiovascular Tá bom? Várias causas de pressão podem ocorrer Pode ser uma pressão essencial Ou pode ser uma hipertensão secundária Que tem causa, por exemplo, o déficit de vitamina D3 Então, às vezes, uma das causas Da pessoa ter aquela pressão elevada É por déficit dessa vitamina Se ela tomar sol Ou fazer a suplementação Pode ser que normalize Se for essa a causa Outra causa muito comum Que a gente vê Nas hipertensões secundárias É o déficit de magnésio O magnésio, por exemplo Você faz a suplementação do cloreto de magnésio Ou magnésio de malato Que é um dos melhores pra se tomar Pode ser que normalize a pressão Daquela pessoa que tem a deficiência de magnésio Que está causando aquela hipertensão O ácido úrico elevado Quando a pessoa tem o ácido úrico elevado Não é só a gota que pode causar Também pode levar o aumento de hipertensão Aumento da pressão arterial Causando essa condição Certo? É um assunto muito sério E se você preocupa com sua saúde Eu quero que você preste bastante atenção Por quê? Porque a hipertensão pode levar a causas secundárias Por exemplo, o aneurismo de aorta Que é uma coisa muito grave Ou um AVC Quando a pressão está muito elevada Às vezes os vasos Principalmente os menos calibrosos Eles não conseguem segurar por muito tempo aquela pressão A pessoa fica lá sem tratar Sem procurar a causa Sem fazer a suplementação Ela fica muito tempo com aquela pressão elevada Aquele vaso tenta segurar Mas não consegue e se rompe Pode causar então um AVC Que hoje a gente fala Acidente vascular encefálico O AVE hoje Ele pode ser hemorrágico E ser causado pela hipertensão não controlada Por isso que é muito importante Você ficar bem atento A essas informações que a gente passa aqui Que são valiosíssimas Um paciente falou assim Poxa doutor Falou pra mim Se eu soubesse isso antes Eu teria ido atrás Soubesse dos riscos Eu teria ido atrás Eu teria me tratado Então é de valor imensurável As informações que a gente passa aqui nesses vídeos Porque depois que a pessoa fica sabendo Ela muda a vida A saúde dela melhora E ela se torna uma pessoa Com saúde E sem doença Tá bom? Então compartilha esse vídeo Deixa o curtir aqui embaixo Que a gente quer Compartilhar com você O máximo de informação possível Pra você melhorar E aí E aí